A Santinha perdeu o juiz Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou uma boca com longa Quando bebe ela é Quem é bagoteiro nessa zorra? Com a garrafa de um risco é a Santinha Com a garrafa de um risco é a Santinha Se acabou a bebida, Santinha Com a garrafa de um risco é a Santinha Com a garrafa de tequila, Santinha Oi, gente! Baile da Santinha Salvador Armazém Estourado. Ele já tá aqui, o gigante chegou. Rapaz, quer isso, Léo? Você convocou e o povo veio. Ô, Glória! Felicidade! Mais uma casa lotada da Armazém. Dessa vez, uma ocasião mais que especial, né? O nosso baile. A partir de hoje, aqui no Armazém Rock, a gente vai estar levando esse projeto pro Brasil inteiro. Nem à toa que trouxemos vocês do PIDA. A uma equipe também pra estar filmando aqui hoje. E, através dessa filmagem, mostrar os contratantes de outros estados pra fazer esse projeto em cada lugar do país. E eu tô muito feliz porque o primeiro, de fato, já foi o Estouro. Tá sendo o Estouro, né? Que é aqui em Salvador. Não podia ter o pontapé inicial a partir daqui. E eu agradeço, tinha que ser aqui. Agradeço aos meus fãs, a Salvador Produções. Parabenizar também a Salvador Produções. Toda a minha equipe, sou suspeito de falar. E a todos que vieram nos prestigiar, muito obrigado. Galera de Lauro de Preita, as vilas, Salvador, Bahia. Muito obrigado, meu. Tô muito feliz. Tava o tempo todo fazendo o Zébio feliz pra caralho. E hoje eu prometo dar o máximo de mim. É como todos os shows, mas hoje é uma ocasião especial. Então eu prometo dar o dobro de mim. Assim, pra galera se vestir muito. O que eu prometo o rádio só pra disfarçar. Tô muito obrigado. Pode deixar ligada. Depois do Supercine o prédio vai bagunçar. Vamos fazer o barulho. Amarelo. Fazer. Joga a mão em cima e faz. Tato, tato. Gostosinho. Tato, tato. Tato, tato. Tato, tato. Tato, 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 tato. Tato, 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 tato E esse ano não será mais na Padoque Esse ano a gente volta Para a área verde do Et Fizemos o último ensaio lá Com esse ensafadão, que foram mais de 10 mil pessoas E uma chuva absurda E o povo foram lá nos prestigiar Pois é, então estaremos de volta Agora todas as quartas-feiras Começamos dia 7 de dezembro, se eu não me engano Lá na área verde do Et Todo mundo convidado E ainda vamos dar início até o carnaval Graças a Deus que o carnaval esse ano começa no finalzinho de fevereiro Dá para prolongar um pouco mais Então todo mundo convidado Ensaios de verão a partir de dezembro Lá na área verde do Et Léo, é um ano especial, um verão especial Porque lançamento do DVD Está chegando, está próximo Não lançou ainda Música Todas na boca do povo Com coreografia, o povo dançando Você estava lá na gravação, você viu Pois é, eu estou vivendo Eu falo no geral Eu, toda a minha banda, equipe Estamos vivendo um momento mais que abençoado Claro que a gente vem trabalhando muito Quem me conhece sabe da minha trajetória Do quanto eu venho ralando e tal Só que agora estamos falando de carreira solo Então tem dois aninhos que eu estou nessa Nessa batalha de carreira solo Primeiro ano foi um pouco difícil No segundo, agora já está sendo mais que abençoado Bastante música na boca do povo Acho que a gente encontrou a nossa linha agora Do que a gente faz de coreografia, de dança De músicas dançantes e tal Eu fico feliz porque a galera abraçou muito E vem aceitando bastante as nossas canções E nos shows a resposta está sendo muito bacana E o DVD promete fortalecer muito mais as músicas Está lindo E agora no finalzinho de outubro Eu creio que esteja nas lojas do Brasil inteiro E na sua casa Música Tenho certeza que foi difícil escolher uma música para trabalhar, né? Está fazendo uma pesquisa, né? Graças a Deus, rapaz É impressionante esse lance de música, né? Há um ano atrás a gente estava Caramba, a gente está sem música Trabalhar o quê? Pelo amor de Deus Vamos ouvir os compositores E agora gravamos um DVD com mais de 14 faixas A maioria inéditas E tipo, e agora para escolher? Porque todas as músicas estão sendo muito bem aceitas A gente já está tocando nos shows Tem Contatinho do Pai Tem um tal de Toma Tem Taco Taco Tem Vai no Chão Tem a própria Santinha Enfim, Bumbu no Paredão Que a gente vai estar tocando hoje também aí Então músicas que realmente a galera A galera está se identificando E isso nos deixa muito mais motivados e felizes Tenho certeza que Aqui escolher para o carnaval será Bem escolhida A galera vai curtir muito A galera vai curtir muito Esse é o gigante Léo Santana Baile da Santinha aqui no Armazém Parabéns mais uma vez Obrigado padrão Obrigado Que Deus abençoe você Tamo junto sempre Tamo junto E fiquem agora com imagens do Baile da Santinha Um baile diferenciado Isso aí Se liga no Pida A Santinha perdeu o juízo Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou um markup com longa Quando bebe ela é Quem é pagodeiro nessa zorra? Com a garrafa de um risco a Santinha Vai Santinha Você acabou a bebida Santinha Um pó Um pó Com a garrafa de um risco a Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Você acabou a bebida Santinha Tchau.